Galera, saiu um novo filme na Netflix que está dando o que falar. Quando eles acertam, é na mosca, como Resgate, Stranger Things e por aí vai. Embora, de vez em quando, a Netflix pisa na bola com alguns lançamentos. E quando eles erram, é de lascar. Corre, negada! Mas hoje, eu não vou estragar o dia de vocês falando coisas ruins. Vamos falar de The Old Guard. E desde já, que fique sabido que eu vou estar dando a minha opinião, não como uma crítica de cinema. E sim como uma telespectadora amante da sétima arte, ok? E aí, você já assistiu? Tá afim de saber a minha opinião? Não. É claro que tá, eu sei. E eu também estou afim de saber a sua. Então, terminando esse vídeo, não esqueça de deixar o seu comentário aqui abaixo, fechou? Mas antes, fala sério, que música gostosa, Tio E. Qualquer dia, eu vou fazer um vídeo só pra deixar essa música tocando. Uma, duas, três, dez vezes direto. Não, sério, eu amo essa música. Nossa, a gente tem que fazer, sabe o que? Deixar essa música rolando o tempo todo, fazendo o dia seguinte, que não tem nada, só com a música. E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Mini Lucas e você está no Mili Play. Foco, Mini, foco, vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E bora falar sobre o que eu achei do filme The Old Guard. Pessoal, eu não sei se vocês já assistiram esse filme. Se não, corre, suma daqui e vai assistir. Obrigada de nada, como diz a minha amiga Zora. Mentira! Fica porque eu preciso de você e vou mostrar pra você que você também precisa de mim. Mas pra isso, se inscreva no canal se você for novo por aqui e ativa o sininho porque é de graça e também é fácil, nem precisa sair desse vídeo. Só arrastar a tela um pouquinho pra cima e voilá! The Old Guard me surpreendeu, pessoal. Eu assisti o filme sem nenhuma informação da história. Mas confesso que se eu tivesse visto alguma coisa, isso não iria fazer diferença. Porque o filme é tão bacana que mesmo que você assista alguns vídeos ou tome alguma escolhada, o filme ainda vai valer a pena. Mas é claro que nem tudo é perfeito no País das Maravilhas. O filme tem falhas sim, mas na minha opinião tem mais acertos do que falhas. E eu quero começar falando do elenco, que traz como protagonista a Andy, interpretada pela maravilhosíssima Charlize Theron. E que também conta com a participação do ator britânico Tchua Tchua Jofor, que foi o protagonista do filme Doze Anos de Escravidão. E com ele, o primo pechinho do Harry Potter, Harry Mellon, que interpreta o vilão da história Merrick. Os demais atores eu não tenho muito conhecimento sobre eles, mas também não trocaria nenhum. Acho que todos tiveram uma ótima participação. E a Charlize Theron rouba a cena. Além de linda, ela consegue dramatizar bastante a personagem, principalmente em relação ao mistério que gira em torno do grupo, ou seja, a imortalidade. O filme não revela e nem dá pistas de onde vem tal poder dos personagens. E por parecer um filme de introdução, já que lá no finalzinho, uma cena quase pós-créditos, dá a entender que teremos uma continuação da história. Eu achei legal não revelarem agora o porquê e nem a fonte do poder deles. E pra facilitar pra vocês, eu já dei uma buscadinha na internet e descobri o seguinte. O filme é baseado nas HQs de The Old Guard, do escritor Greg Ruka, e eu não tenho muitas informações de como são as obras, mas pelo que eu entendi, já existe um universo criado nas HQs. E para os filmes, seria uma trilogia, mas vai depender da audiência e do interesse do público. Em entrevista ao Entertainment Weekly, a diretora Gina Priest disse o seguinte, abre aspas, A graphic novel em si é uma trilogia, e a história vai seguindo um caminho fenomenal. Então, se a audiência estiver a fim, acredito que a gente também estará. Fecha aspas. Vale lembrar que os astros de The Old Guard, como Chua Chau e Jofor, já declararam que voltariam para uma sequência, em entrevista para o Adoro Cinema. E enquanto tal acordo não é fechado, Charlize Theron está desenvolvendo uma continuação com a Netflix, Atômica 2. Então, se depender da galera, eu já vou adiantar para vocês que, pela lógica, teremos um segundo filme. Pois a Netflix comemorou na sua conta oficial do Twitter, que o filme atingiu a marca de 72 milhões de reproduções, ainda na sua primeira semana na plataforma. Quem me dera, mas vou chegar lá. Me aguarde, PewDiePie. Aham, sim. Ou seja, se tudo correr bem, veremos uma continuação daquela cena quase pós-crédito. Bom, o longa é um filme de ação, mas também de introdução dos personagens. Então, é normal que entre uma cena de ação e outra, role bastante, mas bastante diálogos e flashbacks sobre o passado deles, e também para a introdução de uma nova personagem. Porém, as cenas de ação, no geral, são muito boas. O balé coreográfico eu achei demais, e adorei os cortes que são feitos durante as cenas de ação. Para mim, nem tudo tem que ser como se estivesse no estádio de futebol. Eu estou na minha casa, assistindo pela TV. E um filme é um trabalho em equipe, aonde o editor de vídeo, junto com o diretor e a equipe de direção, vão escolher os melhores ângulos da câmera. Por exemplo, imagina aí Matrix passando na sua TV, com as câmeras congeladas, estáticas, cravadas no único ponto. Fala sério, né? Então, sim, eu amei as cenas de ação. Poderiam ser um pouco mais, mas as que tiveram foram tops. Sobre o roteiro, eu achei ok, mas em alguns pontos, eu acho que eles estavam menosprezando um pouco da minha inteligência, e colocando informações que, no final das contas, não foram muito necessárias. E também, euzinho aqui, acho chato pra caramba, quando eles inventam de colocar um personagem só pra atrasar a história. Se você já assistiu a série Why or Not, você já sabe do que eu tô falando. Durante oito episódios de dez, a garota tem crise existencial, vê pessoas tentando matá-la, e ainda assim, critica as pessoas que estão tentando salvá-la. E isso aconteceu com a Nile em The Old Guard. Depois dela ver um grupo de mercenários tentar capturar o grupo ao qual agora ela faz parte. Depois de ver eles voltando à vida, incluindo ela mesma, uma soldada treinada do exército norte-americano não entenderia que tal condição dela agora faria dela um alvo fácil para experiências ou algo do tipo. E ainda assim, num momento crucial do filme, sendo procurada pelo exército dos Estados Unidos e tudo mais, simplesmente decide ir pra casa e ficar com a família? Fala sério, né? Sério, né? Então eu achei isso meio sem lógica. E também não achei legal o fato deles introduzirem uma informação como se fosse muito importante ao filme e depois só usarem ela para um quase pós-twist, numa cena quase pós-crédito. Tipo, tirasse a crise existencial da Nile e pegasse a informação dela tendo sonhos com a Kryn e ao invés dela dar xilique na hora do vamos ver, ela entrasse com todo mundo e também fosse capturada. Aí sim, o filme justificaria os sonhos dela com a Kryn, mostrando como a Kryn se soltou do fundo do mar e foi salvar a todos. E não mostrando uma cena onde guerreiros extremamente experientes e uma soldada do exército não conferem se uma arma está carregada ou não. Mas tirando esses deslizes do roteiro, pra mim o filme é 10. A trilha sonora é sensacional, conta com mais de 20 músicas e trilhas de tirar o chapéu. Emociona mesmo. Boyker Bertelman e Justin O'Halloween são os responsáveis pela trilha sonora do filme e são conhecidos por trabalhos como O Ódio Que Você Semeia da Amazon Prime e Lion, Uma Jornada Para Casa, filme aclamado pela crítica e disponível na Netflix atualmente. Bom, essa é a minha opinião sobre o filme e eu quero saber a sua aqui abaixo nos comentários. E já aproveita pra deixar aquela dedada marota no like, compartilhar esse vídeo com os seus amigos e se caso você for novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho pra ficar ligado em todas as novidades aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e pra quem me assistiu até aqui, uma lambida atrás da orelha, um cheirinho no cangoate e tchau! Tchau!